Um jogo muito difícil, como foi o primeiro, mas o objetivo é jogar o nosso futebol, impor o nosso futebol desde o começo e sair com o resultado. A adaptação está sendo muito boa, todos me receberam muito bem, o treinador também. Nosso objetivo é, com certeza, sair com títulos, entrar na fase de grupo da Champions League, primeiramente, e fazer uma boa campanha. Eu espero, como eu disse, brigar por títulos aqui e, se possível, sair com títulos, fazer uma grande campanha, entrar na fase de grupo da Champions League. Seleção é consequência, mas o meu primeiro foco é aqui no Benfica. A pré-época e os primeiros amistosos foram um pouco difíceis, por estar muito tempo parado, mas agora, com o jogo, frequentemente, estou me sentindo melhor. E, a cada jogo, cada jogo, me sinto melhor fisicamente e, também, mentalmente, taticamente. Tem sido muito bom, claro que a língua ajuda, mas o mais importante é que ele é um grande jogador, então, o entendimento é fácil quando o outro jogador é de muita qualidade. O que jogamos no Ajax e o que jogamos aqui, tenho que dizer que é muito parecido, muito parecido com o futebol que jogamos lá no Ajax e que viemos jogando aqui agora. Como eu disse antes, o meu foco é ajudar a equipe ao máximo possível a conquistar o nosso objetivo, que é entrar na fase de grupo da Champions e o resto que vem é consequência de um bom trabalho.